Fala, galera! Pessoal, você tá ligado que inteligência artificial é um negócio que tá transformando, revolucionando o mundo, né? Depois que lançaram o tal do chat GPT, todo dia tem coisa nova, incrível, inovadora, revolucionária acontecendo por aí. Esse mercado só tende a crescer e, assim como no mercado de ações, tem várias ações relacionadas à inteligência artificial que estão estourando e bombando, o mesmo tá acontecendo no mundo das criptomoedas. Tem muita criptomoeda que tem a ver, que tá sendo usada ou que tem algum link com coisas de inteligência artificial e hoje eu quero falar sobre três delas que são muito úteis, são bem promissoras, tá, galera? Não são aquelas criptomoedas de fundo de quintal, não, e que podem ser uma boa você investir. Só lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, então eu estou falando sobre criptos relacionadas à inteligência artificial e a inteligência artificial é um negócio louco. Criptomoeda, galera, assim como ações foram no olhar, você tá sujeito a altas e baixas, a lucros e perdas, então não tem garantia de que, nossa, vai na fé que vai dar bom, não. Só tô falando, é muito interessante e são criptomoedas relevantes. A primeira que eu quero falar é a Agix, ou Agix, né, aqui no Brasil cada um fala de um jeito. Ela também tem o nome de Singularity Net e é uma plataforma que usa a blockchain pra conectar, pra movimentar, pra modificar, pra monetizar serviços relacionados à inteligência artificial. Ela foi a primeira criptomoeda relacionada a esse mercado, foi criada em 2017, mas como foi mais recente, né, a explosão dessa temática sobre inteligência artificial, né, de 2020 pra cá, mais ou menos, ela estourou bastante. Só pra você ter uma noção, no começo de 2020, cada Agix valia 5 centavos. Em 2021, ela chegou a bater R$3,30, que é uma valorização aí de mais de 6 mil por cento. E hoje, na data dessa gravação, a Agix tá valendo ali mais ou menos R$1. Mas ela ainda tem um potencial muito bom de valorização, tá? É uma cripto muito relevante. Numa lista com milhares, dezenas de milhares de criptomoedas, ela já tá na posição 117 de criptomoedas mais usadas e movimentadas e tem especialista que fala que ela pode passar de 2 dólares, que equivale a 10 reais. Daqui pra frente. Uma possibilidade. Uma outra criptomoeda bem interessante é a GRT. É de um projeto chamado TheGraph, né? E eles têm um token chamado GRT, que é o token deles lá. Essa é provavelmente a criptomoeda mais popular das criptomoedas relacionadas ao Web 3.0. O que é o Web 3.0? É a evolução da internet. A gente já teve a Web 1.0, hoje a gente vive, né? A 2.0 e estamos em transição pra Web 3.0, que é, como eu falei, a evolução. Tem um vídeo aqui no canal, mas eu não vou me prolongar nisso, tá? Mas é a evolução da internet. E imagina que hoje a internet fica salva em servidores da Amazon, do Google, de tudo quanto é canto. Agora, segundo essa tendência, vai incorporar a blockchain. Agora, imagina que a internet vai ficar salva na blockchain de forma descentralizada. E essa TheGraph, ela tem tudo a ver com isso. Como eu falei, é a criptomoeda mais utilizada e popular referente a essa mudança. Só pra você entender, a TheGraph, ela é considerada o Google das criptomoedas. Assim como o Google coleta milhões de informações na internet, armazena, analisa e depois divulga pra que a gente tenha acesso, A TheGraph é a mesma coisa, só que dentro da blockchain. E se a internet realmente for incorporada pra blockchain e tal, a TheGraph vai virar o Google das criptomoedas na Web 3.0. Ela é muito usada relacionada à Web 3.0, NFT, DeFi, que é um negócio de finança descentralizada, metaverso, galera, tudo relacionado a isso. E como isso aí é um negócio que tá evoluindo cada vez mais, é bem possível que a GRT e a TheGraph também evoluam bastante. Na data de hoje, ela já é a 43ª criptomoeda mais usada, já tá na posição 43 de milhares de criptos que existem, e ela tá valendo ali mais ou menos R$0,50. Então também tem um potencial de valorização. A terceira cripto é a WLD, ou WorldCoin, que é uma criptomoeda também bem relevante, bem interessante, e que tem um projeto bem audacioso. Eles querem construir a maior rede pra coletar informações pessoais do mundo, de pessoas do mundo todo. Imagina, a gente não tem o nosso RG hoje em dia? A gente, ah, tá aqui meu RG, tem seus dados e tal? Eles querem fazer uma rede com informações do mundo todo, com todos os dados e documentos de todos os países, e não só um negócio do governo do Brasil ou do governo de Moçambique. Negócio global. Um ponto interessante. Sabe quem foi o criador dela? Sam Altman, que é o cara que criou, né, um dos fundadores do chat GPT. E isso não garante que o projeto vai durar pra sempre, mas já dá pra você ver que é um negócio bem top, porque é um cara ninja que fez o bagulho. Eu não sei se você viu nas notícias, saiu em tudo quanto é jornal, sobre uma empresa que tava escaneando a íris das pessoas, pra quê? Pra criar um banco de dados de pessoas. Qual que é a ideia desse WorldCoin? Eles querem escanear a íris de todo mundo pra que no futuro, ou hoje mesmo, a gente tenha um banco de dados que diferencia quem é ser humano de robô. Galera, louco, né? O futuro já tá aí, né? Já tem muito robô no mundo, e hoje em dia os robôs são cada vez mais perfeitos e cada vez mais parecidos com seres humanos. E a ideia deles é coletar a íris de todo mundo que realmente é humano, pra depois a gente saber quem que é gente e quem que é robô. Aí, isso já tá rolando em vários países do mundo, e inclusive no Brasil. Brasil, por enquanto só em São Paulo, mas olha só, tem lugar que tá fazendo uma fila quilométrica pra escanear, porque quem faz esse scanner, né, e permite o armazenamento dos dados lá nesse lugar, ganha 25 WLD, que é a criptomoeda, né, deles, dessa WorldCoin. Hoje, cada WLD tá valendo mais ou menos 10 reais, então a pessoa vai lá, escaneia a íris dele, eles te dão até 25 WLD, que se você for pensar dá 250 reais. E aí imagina o tanto de no mundo que não tá querendo pegar essa fila. Eles fizeram uma fila lá no Quênia, esse dia, na África. Meu Deus, foi uma fila quilométrica o negócio lá, que tava todo mundo, vai ganhar dinheiro só pra escanear a íris, né? Imagina quando pegar a moda no mundo todo. Muita gente vai querer fazer, e muita gente vai ganhar a WLD, consequentemente o valor dela pode começar a disparar, porque vai tá todo mundo falando dela. possibilidade. Ela foi lançada há poucos dias, e ela já tá na posição 121, se não me engano, de criptomoedas mais usadas no mundo. Diferente das outras, ó, as outras duas que eu falei já tem há anos, né? Elas tão ali valendo menos de um real. A WLD foi criada há poucos dias, já tá na posição cento e pouco de mais usadas, e já tá valendo mais ou menos 10 reais cada. Então, é um negócio louco. A não ser que aconteça alguma coisa desagradável, esse projeto seja barrado por algum motivo, ela tem muito potencial de crescer. E todas essas criptas podem ser compradas na Binance. Galera, abre a tua conta pelo link aqui da descrição. É de graça, você vai ganhar 10% nas taxas, e eu vou mostrar rapidão o passo a passo pra você. Tem aula completona aqui no canal sobre isso, mas eu vou fazer voando aqui só pra você ver rapidinho. Abriu sua conta na Binance, fez a verificação, você vai mandar dinheiro pra tua conta da Binance. Então, o primeiro passo é clicar aqui em Depositar. Aqui em cima, você vai clicar em Dinheiro Fiat, e vai escolher BRL, que é o Brasil Real. Pix é de graça, continuar. Você vai colocar aqui o valor que você quer mandar, por exemplo, 200 reais. Continuar. Vai gerar um código Pix. Você vai copiar esse código, vai lá no teu banco, num banco que esteja na tua conta, no teu nome, no mesmo CPF da conta da Binance, e vai fazer esse Pix aqui de duzentão. O dinheiro vai cair aqui. Aí agora você vai ter que fazer o quê? Vai ter que comprar dólar, porque essas três criptomoedas, não dá pra você comprar elas usando reais. Então você tem que converter seu real pra dólar, e depois comprar elas. Como que você faz isso? Clica aqui em Trades. Aí aqui em cima, você vai digitar assim, USDT, que é o dólar, BRL, que é a moeda que você tem pra comprar o dólar. Clica aqui. Vamos lá? Eu tenho aqui 70 reais. Tá vendo que aqui tem comprar e vender? Vou deixar em comprar. Aqui eu vou colocar ordem a mercado, e vou colocar 100% dos meus reais. Vai. Quero comprar o USDT. Pronto. Já comprei. Agora que eu converti meus reais em dólares, eu vou comprar a criptomoeda. Então vamos lá? Vamos começar pela Agix. Vou clicar aqui em cima. Vou digitar. Agix. USDT. Por quê? Porque eu vou comprar a Agix usando o USDT, que é o dólar. Clico aqui. Vou deixar aqui em comprar. Ordem a mercado. Aqui eu tenho, tá vendo? 35 dólares. Então eu vou comprar 50% do meu dólar em Agix. Comprar Agix. Pronto. Tá feito. Agora vamos comprar outra GRT? Clica aqui em cima. Vamos digitar GRT USDT. Que eu vou comprar a GRT usando o dólar. Clica aqui. Já tá no comprar. Ordem a mercado. Eu tenho 17 dólares. Vou comprar tudo. Então 100%. Comprar GRT. Pronto. Acabou, galera. Agora é só você vir aqui em carteira. Aqui em cima eu vou clicar em spot. E vai estar aqui. Você vai achar aqui o teu saldo em reais, em USDT, em Agix, em WLD. O que quer que você tenha comprado vai estar tudo aqui nessa parte. E agora você tem criptomoedas relacionadas à inteligência artificial na tua carteira, galera. Então vamos lá. Para abrir conta na Binance, pelo link da descrição, você vai ter, é de graça, você vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida. E ainda pode ganhar até 600 dólares em bônus. E aí, se você quiser aprender passo a passo a fazer tudo isso que eu falei detalhadamente, clica aqui para ver como abrir tua conta na Binance. Aqui para saber como mandar dinheiro para tua conta na Binance. Aqui para saber como comprar criptomoedas na Binance. E aqui para saber como sacar criptomoedas e converter e mandar para o teu banco de volta. Beleza? Tamo junto, galera!